Olá, meus lindos e minhas lindas! Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Espero que vocês estejam muito bem na santa paz de Deus, tá, gente? E olha só o que foi que eu trouxe hoje pra vocês, este lindo chinelo. Espero que vocês gostem, tá? Ó, vamos compartilhar esse chinelo pra ajudar o nosso canal, ok, meus lindos? Inscreva-se, ao inscrever-se, toca o sininho pra receber notificações de novas videoaulas. Gente, a gente trama essas coisas com muito amor e carinho pra vocês, tá? E divide o conhecimento, divide sempre esse tipo de trabalho pra que vocês estejam sempre a par de novidades, tá? Ele é diferente, a trama, ela é diferente. Vocês, eu tenho uma quase parecida no meu canal, mas é diferente. Vale a pena você ver esse vídeo. Quando você for ver, vê ele completo. A aula é ótima. Também ele tá em ponto invisível, ok, gente? Comenta e curte aí, deixa um like aí pra Cléo, ok? Agora, vamos lá os nossos materiais. Bom, meus lindos e lindinhas, pra fazer este lindo chinelo, eu precisei de alicate, tesoura, nylon 035, isqueiro, régua, um chinelo 37, 38, pérola número 8, pérola número 6 e miçangão e agulha número 8. Ok, príncipes e princesas, agora vamos lá o nosso passo a passo. Bom, meus lindos e minhas lindas, pra iniciar o nosso passo a passo, eu tô aqui com uma flat, né? Então, a alça da flat é diferente da alça da top, né? Da gam, da flat gam. Então, o que que eu quero explicar? Muitas pessoas me fazem a pergunta, Cléo, quantas pérolas eu vou usar dessa trama, tipo assim, eu teci essa trama aqui numa flat. A pessoa quer o número de pérola pra uma top. Aqui, nessa flat, eu vou usar 9 centímetros de trama. Eu vou tecer a trama, quando chega a 9 centímetros, eu encerro. Quando é a top, eu sempre faço 13 centímetros de trama, pra correia externa. Pra correia interna, eu faço 12 centímetros. Entendeu? Eu não me importo quantas pérolas eu vou usar. Eu faço meu cálculo geralmente, normalmente, pelo tanto de, na simetria aqui, pelo tanto de centímetros que eu vou, que eu medi na minha régua. Aí, então, eu tô dando esse, 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 essa dica pra vocês hoje, pra os iniciantes, né? Pra vocês, assim, não ficarem perdidos. Poxa, mas quantas pérolas o professor usou? Qualquer pessoa que dê aula no YouTube, né? Aí, não. Você vai pela régua média, 13 centímetros. Geralmente, é 13 centímetros a top, ok? Aqui, a outra, só você pegar e medir, que é a flat gun, ok, meus amores? Aí, vocês não vão ficar encucado, ok? Então, aqui, nós vamos tramar 9 centímetros de trama, tá? Agora, vamos iniciar a nossa trama. Pra iniciar a nossa trama, eu estou aqui com 4. 2 mais 2, 4 miçangões, 2 pérolas de número 6, 1 de número 8 e 1 miçangão. Eu vou tirar o miçangão, vou deixar pra trás e vou passar de volta só aqui na minha pérola de número 8, ok? Pronto. Aqui, essa primeira pérolinha, o primeiro miçangão, vocês podem segurar se vocês quiserem, entendeu? Eu vou fazer um pouquinho, eu vou fazer diferente. A pessoa pode até dar um nozinho aqui nela. Eu vou dar o nozinho após, tá? Mas pode dar antes também. Aí, eu vou... Pra dar o segmento na minha trama, eu vou pegar mais 2 pérolas de número 6, tá? E mais 3 miçangões. Desse jeito. E vou passar aqui, ó, sentido contrário. Ó. Duas pérolas e 3 miçangões. E vou passar aqui sentido contrário, ok? Fiz isso. Ao fazer isso, você já pode estar amarrando, tá? Amarra duas vezes e depois passa dentro do miçangão de volta. Porque ele vai ficar firminho. Só um minutinho. Deixa eu fazer aqui na frente de vocês. Ó. Passa aqui de volta. Pronto. Ó, encaixou. Encaixou aqui dentro. Desse miçangão. Agora, eu vou pegar uma pérola de número 8. Quatro miçangões. Desse jeito. Desse jeito. Ó, desse jeito. Uma pérola de número 8 e mais quatro miçangões. Espero que vocês estejam vendo bem e eu esteja colaborando para um bom aprendizado. A minha linha tá saindo pra esse lado aqui. Então, eu vou passar aqui dentro dessa primeira pérola de número 6. Ok? Ficou assim. Fiz isso. Vou pegar mais uma pérola de número 6. Uma de número 8. Um miçangão. Desse jeito. Passo pra linha. Volta aqui na pérola de número 8. Puxa. Ok? Aí, você vai pegar mais dois miçangões. Aliás, perdão. Duas pérola de número 6 e três miçangões. Nós vamos já fazer uma observação. Três. Quando eu subo, quando eu passei aqui na minha pérola de números 8. Eu tô na minha subida e coloco essas duas pérolas de número 6. Eu pego três miçangão. Observa bem. Eu pego três miçangão. E vou passar aqui, ó. Ficando desse jeito. Só puxar a minha vinha aqui. Ok? Não tem erro. Ficou desse jeito. Tá? Agora, quando eu pego... Eu coloquei somente três miçangão. Subindo da 8 aqui pra cima. Né? Porque aqui eu tô trabalhando com a 8 e com a 6. E aqui eu vou trabalhar com a 8 e as miçangas. Quer dizer, essa parte aqui vocês estão vendo que é diferente. E pra cá é também, né? Aqui é praticamente só pérolas e uma miçanga. Aqui é só pérola com miçanga, né? Aí eu venho pegar uma pérola de número 8 e 4 miçangões. Quando eu desço. Ok? Agora, observa bem porque isso é muito importante pra poder vocês não fazer errado o passo a passo de vocês. Ok, minhas princesas e meus príncipes. Ó. Deixa eu passar aqui pra minha agulha pra vocês verem tudo juntinho. Ó, desse jeito. 4 miçangã e mais a pérola de número 8. Eu volto aqui, ó. Nessa pérola. Ok? Só nela. Fiz isso, eu puxo e ajusto o meu trabalho. Ok? Agora, eu vou pegar mais uma pérola de número 6. Porque essa aqui já vai substituir a outra, né? Uma de número 8 e um miçangão. Espero que vocês estejam vendo bem. E eu esteja colaborando para um bom aprendizado. Passo de volta. Deixo meu miçangão pra trás. Observam bem. Quando eu desci, eu coloquei 4 miçangão. Agora, eu vou subir das pérolas. Aí, eu vou precisar de mais 2 pérolas. Sempre quando eu for pôr 2 pérolas, eu vou colocar 3 miçangões. Quando eu desço, eu desço a pérola de número 8 e mais 4 miçangão. Ok? Agora, eu vou subir 2 pérolas de número 6 e 3 miçangões. Por quê? Porque a minha quarta vai completar aqui. Aí, vai ficar 4 pra cá e 4 pra cá pra esse lado. 4 pra minha esquerda e 4 pra minha direita. Por quê? Porque eu vou completar aqui sempre. Ok? Espero que vocês estejam entendendo. Vou continuar explicando, tá? Daqui a pouco, eu já vou dar. Porque a nossa trama vai ser essa aqui somente. Ok? Vai ser só isso. Aí, então. Vamos colocar agora. Uma pérola de número 8. Tá? E 4 miçangões. Se você não entender logo, você dá uma atrasadinha no vídeo. Que aí, tudo bem. Vocês vão entender direitinho. Ó, desse jeito. Olha. Tá? Isso aqui, eu quero dizer que eu tô descendo, né? Eu vou descer. Ó. 4. Miçangão. Aí, eu vou descer aqui, ó. Na pérola de número 6. Toda vez que eu descer e entrar aqui na pérola de número 6, eu vou deixar 4 miçangão pra cima. Observa bem que agora eu vou explicar novamente. Agora, eu vou pegar mais uma pérola de número 6, uma pérola de número 8, um miçangão. Perdão. Perdão. Puxei bruscamente porque... Aqui, ó. Aí, eu volto aqui só na linha de número 8. E deixo o meu miçangão pra trás, desse jeito, ó. Pronto. Agora, o que que eu vou fazer? Vou pegar duas pérolas de número 6. E 3 miçangões. Eu sei que vocês são muito inteligentes, mas muito mesmo. Vocês já entenderam tudo. Vocês já sacaram toda a trama, ok, meus lindos? Vou passar pra minha linha. Ó. E vou passar aqui dentro, ok? Aí, vai ficar 4 de ambos os lados. Ok, meus lindos? E essa trama vai ser só isso. Vou dar mais um passo a passo. Em seguida, eu vou estar acelerando o nosso tutorial, ok, gente? Aí, aqui, eu vou descer com quantas? Com 4. Desço com 4. Miçangão. Uma pérola de número 8 e 4 miçangão. Desço direto na pérola número 6, ó. Passo aqui. Ok? Puxo. Aí, vou acrescentar. Pra terminar a descida. Mais uma pérola de número 6, uma de número 8 e um miçangão. Desce jeito. Vou voltar aqui no meu, na minha pérola de número 8. Bom, espero que vocês tenham entendido. Desci aqui com 4. Coloquei mais uma pérola de número 6, uma 8. Um miçangão. Entrei de volta só nessa pérola. Agora, vou pegar mais duas pérolas de número 6. E 3 miçangões. Ok, meus príncipes e minhas princesinhas. Espero que vocês estejam entendendo bem, tá? E que eu esteja colaborando para um bom aprendizado. Aí, vou passar aqui. Agora, eu vou acelerar o nosso tutorial. Olha, gente, como é que vai ficar? Que coisa rica. Tá? Já volto com vocês. Pronto, minhas lindas. Cheguei ao meu tamanho ideal. Cheguei ao meu tamanho ideal. Já passei de volta aqui, tá? Já passei aqui dentro. Ou eu posso também passar de volta aqui e acrescentar uma pérola aqui, ok? Ok? Se quiser, pode acrescentar uma pérola aqui. Se não, já pode. Olha só que lindo que vai ficar. Tá? Aí, aqui vamos fazer a alça E interna agora, olha. Vai colocar aqui assim. Ok? Ficou bem nudes porque essas pérola aqui são rosas, né? Fiz isso aqui, ó. Pus essa pérola aqui. Vou colocar mais três. Aliás, mais uma pérola de número seis, uma de número oito e mais uma de número seis. Desse jeito. E vou fazer a nossa trama tradicional. Ó, fazendo isso aqui. Ok? E vou dar o segmento já pra minha correia interna. Ó, aí daqui, ó. Já vou seguir assim. Ok? Vou dar mais um passeio da correia externa para os iniciantes. E vamos já tá acelerando. Mas olha que graça que vai ficar o nosso chinelo, gente. Ok? Vamos lá. Pronto, meus amorezinhos. Agora aqui eu coloquei já uma pérola número seis, uma oito e uma seis. E volto aqui, ó. Isso aqui, como sempre eu falo, para os iniciantes, ok? Fiz isso. Aí, eu passo dentro dessas duas aqui, das seis e das oito. Até eu chegar aqui na minha ponta. Aí, novamente. E o nosso passo a passo da correia interna vai ser só isso, gente. Agora, se você ajustar aqui, ó. Ajustei aqui, passo de volta aqui, ok? Fiz isso. Ó. Fiz isso, vou passar aqui nessas duas. Vai chegar na minha ponta. Pronto, meus príncipes. Já tô com a minha... Agora, eu vou... Tecer até dar o tamanho ideal da minha correia interna. E já volto com vocês. Pronto, gente. Agora, que a nossa trama tá toda prontinha aqui, ó. Vai ficar desse jeito. Que gracinha, hein? Que coisa rica. Nós vamos prender somente essas aqui na correia, ok? E desse lado, só as de número oito. E aqui, só as de número seis. Desse jeitinho. E vamos trabalhar com costura invisível. Ok, meus amores? Olha, então. Vamos lá o nosso passo a passo. Pronto, gente. Aí, agora, olha. Eu vou vir aqui nessa pérola. De número seis. Vamos começar a fixar. Olha aí como é que vai ficar. Então, com as peças. Viro. Pronto. Desse jeito. Fiz isso. Olha. Vou meter minha agulha aqui pra sair bem aqui. Saiu muito embaixo. Aí você tira. Pronto. Desse jeito aqui. Pronto. Pronto. Agora, eu vou pegar essa aqui, minhas lindas. Vou prender primeiro a correia externa, tá? Pronto. Fiz isso. Viro meu trabalho. Tá? Ó. Já tô na sequência da minha correia externa. Eu meço direitinho onde é que eu preciso, ó. É bem aqui. Ó. Não tem segredo, meus amores. Se vocês quiserem fazer uma coisa especial, tá? Aí, olha aqui. Aqui você já passa. Como você passou nessa aqui, ó. Nessa aqui. Aí, agora você pode prender a próxima. Já é só fazer isso aqui, ó. Ok? Aí, já vem de volta aqui, novamente. Só é puxar bem pra alinhar direitinho. Aí, você já vem de volta aqui nessa. Levanta de novo. Novamente. Ó. Veja bem, ó. Tá vendo? Prendeu. Aí, você já vem aqui, novamente, na próxima. Ó. Marca onde é que ela vai precisar ser aplicada na correia, ó. Fácil de marcar, ó. Só faz isso aqui. Ó. E isso aí, já tem a próxima. A próxima é essa aqui. Ó. E vem novamente aqui, ó. Gente, o difícil é só você querer fazer. Você tentou, você consegue. Não tem erro. Isso eu falo pra quem nunca fez a costura invisível. É uma costura, assim, fantástica. Cada um tem o jeitinho, né? E também vê a forma melhor de aplicar pra não demorar tanto. Olha aí. Ok? Olha aí. Nada embaixo. Tá? E ela tá sendo aplicada muito bem aplicada. Ok, gente? Aí, aqui, eu fiz isso. Aí, eu já venho aqui nessa próxima aqui, ó. Passa a minha linha aqui por dentro. Aí, já vou ver qual é a posição que a minha pérola vai ficar. Ok? Pra não ficar de qualquer jeito. Tem que ficar bem alinhada. Aí, eu venho aqui, ó. Eu nem tiro a palavra havaiana quando eu vou fazer a aplicação invisível. Não tem necessidade. Ela é um ótimo guia pra gente, a palavra. E ajuda a reforçar o nosso trabalho. Na hora da aplicação invisível, ó. Pronto, ó. E assim vai, meus amores. Deixa eu passar nessa aqui agora. Tá? E agora, eu vou aplicar na correia toda e vou tá voltando com vocês em seguida, tá? Pronto, meus amores. Olha só o que que eu tô fazendo aqui. Tá? Eu já assegurei essas duas. Só tô dando dica aqui, tá? Passo aqui, levanto meu trabalho. Sempre tem vídeos que eu faço isso. Dou um pouquinho de aula de invisível. Passo de volta aqui nessa. Entro aqui, ó. Viro meu trabalho. Meço direitinho aqui, ó. Então, vai ser aqui. Ok. Vai ficando desse jeito. Aí, eu volto aqui dentro dessa. Passo aqui. Meço certinho aqui, ó. Levanto, passo aqui a minha agulha. Baixo. Passo de volta. Ok? Aí, já venho pra cá, ó. Passa aqui. Meço tudo certinho. Levanto meu trabalho, olha aí. Bem que... Isso é só uma dica, tá, gente? Dessa aplicação. Nesse caso. Eu sei que tem muitas artesãs que dão. Mas, como cada uma tem um jeitinho, às vezes, a gente se encaja com um jeitinho de uma ou de outro. Aí, dá uma olhadinha aí, de repente, você se identifica. Aí, passou aqui, ó. Tá? Faz a mesma coisa. Mede. E passa aqui de volta. Agora, só vai ter uma. Já vou arrematar. E já volto com vocês. Agora, minhas lindas, eu vou continuar a aplicação aqui, ó. Vou fazer isso aqui. Colocar o miçangão só aqui. Ok? Desse jeito, é bem fácil, é passar. Já tô com o miçangão na minha agulha. E passa aqui na minha pérola de número 6. Vou preencher essas lacuninhas todas, ok? Ó. Não tem erro. Chegou bem aqui, eu já volto com vocês. Pronto, minhas lindas, eu fiz esse acabamentinho aqui, ó. Agora, cheguei aqui. Cheguei aqui, eu vou colocar 3 na minha agulha. E vou passar aqui, ó. Ok? Ficou desse jeito. Agora sim. Fiz isso. Eu vou passar aqui dentro da minha correia de novo. Ok? De forma invisível, tá, gente? Ficou uma trama bem... Delicada, da hora, tá? Aí, vou passar aqui, ó. Nessas aqui. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E aí, vem até aqui. Ok? Aqui, antes também, se você quiser, você pode colocar uma miçanga aqui. Deixa eu voltar aqui. Colocar uma miçanguinha. Pra não ficar aparecendo linha. O nylon. Desse jeito. Aí, é só preencher as lacunas de novo. Desse jeito, meus amores. Tá, meus lindinhos? Não esqueça que se você gostou, inscreva-se no meu canal, compartilha, curte, ok? Comente. Desse jeito. Agora, eu vou terminar de preencher as lacunas e vou trazer pronto o chinelo. Olha que coisa rica que ficou. Minhas princesas e meus príncipes lindos. Ai, que moto passando agora aqui na frente de casa. Olha como é que ficou o nosso chinelo. Espero que vocês tenham gostado, tá? E se vocês gostaram, comenta, curte, compartilha esse vídeo, gente. Compartilha aí esse vídeo pra ajudar o nosso canal. Ok, gente? Inscreva-se. Inscreva-se. Ao inscrever-se, toca o sininho pra receber notificações de novas videoaulas. Ok, princesas? Agora, agora, o meu beijo, meu abraço caloroso vai pra Idez Ferreira, Nerivan Araújo, Felícia Dávolos Duo, Rosa Diniz, Leide Ladin, Maria Aparecida, Maria Soares, Efigênia Marinho, Isabela Cláudia, Eliane Li, Lindy Nalva Xerém e Noelia Lapaix, ok? Milhões de beijos, forte abraço, tá? Que Deus abençoe vocês sempre, em tudo que vocês forem fazer. Desde que esteja de acordo com a vontade dele, é claro, né? Então, gente, fica com Deus, tá? Porque eu fui. E aí E aí Obrigado.